Cantora Irma Lidia é morta pelo marido aos 21 anos de idade e deixa bilhete misterioso. Você está no Aeromotocar, o seu canal de variedades. Uma cantora mexicana de 21 anos de idade foi assassinada pelo próprio marido no México. Segundo o jornal mexicano El Universal, Irma Lidia morreu após ser baleada várias vezes pelo marido, o advogado Jesus, de 79 anos. O caso ocorreu no restaurante Sanctuary del Valle, na zona sul da cidade do México, na quinta-feira, dia 23. Uma equipe de resgate chegou a ser acionada para atender a mulher ferida, no entanto, ao chegarem ao local, perceberam que ela já não apresentava mais sinais vitais devido aos ferimentos provocados pelas balas. A polícia conseguiu deter Jesus, que tentou fugir de carro. Também prenderam a escolta e motorista que o ajudaram na fuga. A identidade da vítima foi divulgada horas depois. De acordo com o jornal El Heraldo de México, Irma Lidia deixou uma série de desenhos e palavras em uma toalha de papel. Problemas de sangue, defeito, diabetes, desonesto, começar todo dia e o começo eram algumas das menções. Testemunhas relatam que antes do crime, ela e o marido estavam discutindo. Irma Lidia começou a se aproximar do universo das artes ainda com dois anos de idade, quando iniciou aulas de balé. Seu primeiro álbum foi lançado em 2015, o God's Gift. Ela recebeu o Prêmio Nacional de Cultura e o Doutor Honoris Causas por contribuições à cultura e méritos próprios concedidos pela Câmara dos Deputados do México. Nas redes sociais, a equipe da cantora afirmou que no momento não deve se pronunciar. Agradecemos as demonstrações de carinho com Irma Lidia e nossa família. No momento não haverá declaração. Pedimos sua compreensão e seu apoio nesses tempos difíceis, diz o texto. Recordemos Irma Lidia com o tanto talento, alegria e entusiasmo pela vida como tinha.